Onde viveu o homem, pra aproveitar que ninguém tá aqui Vem pro de você quero sentir, peste como peço pra assistir Peste como peço pra não, peste como peço pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim, só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra mim, tira sua calcinha e dá pra mim Sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco, como você gosta, me faça, eu posso te fuder sem hora pra acabar Sempre me afunda, ela se entrega de volta, porra sem sua calcinha rosa Pra ficar na sua memória, pra ficar na sua memória Sem dessa tensão, sou beleza, que eu me encosta Seu sujeito tocou, me faz falar que cê é foda Se quiser te fuder de novo, sei que eu vou ser toda Vejo testar, quero ver seu limite, vejo tocar se o corpo só me assiste Eu nunca paro, sua boca, ela insiste Peste como peço pra assistir Peste como peço pra não, peste como peço pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim, só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra mim, tira sua calcinha e dá pra mim Sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco, como você gosta, me faça, eu posso te fuder sem hora pra acabar Sempre me afunda, ela se entrega de volta, porra sem sua calcinha rosa Pra ficar na sua memória, fiz pra ficar na sua memória Fazendo essa tensão, sou beleza, que eu me encosta Seu sujeito tocou, me faz falar que cê é foda Se quiser te fuder de novo, sei que eu vou ser toda Vejo testar, quero ver seu limite, vejo tocar se o corpo só me assiste Eu nunca paro, sua boca, ela insiste Pera 02, ela não, só sua rede Pera 02, ela não, só sua rede